meu pastor costa neto vai dar certo vai ter o vai vai dar certo e sabe porquê porque pastor porque eu vou lhe responder deus presente sim deus o pai de jesus fé nele e a gente falar com ele então sendo assim já deu certo e aí a gente vai cantar pra você escute isso aí se a gente colocar a nossa fé em ação e confiar e orarmos a deus deus ouve e responde e dá tudo certo vai dar tudo certo vai dar tudo certo vai dar tudo certo se a gente colocar a nossa fé em ação vai dar tudo certo 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 oh deus se a gente colocar a nossa fé em ação vai dar tudo certo vai dar tudo certo olha aqui ó sei que a vida não é só de momentos bons a tempos difíceis é moleza não meu amigo a vida é mesmo assim sim mas se a gente colocar a nossa fé em ação vai dar tudo certo 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 se a gente colocar a nossa fé em ação vai dar tudo certo eita pastor já deu meu amigo já deu tudo certo receba já deu tudo certo já deu tudo certo por que pastor pois a gente colocou a nossa fé em ação e deu tudo certo mas se a gente encontrar a nossa fé em que Jesus alemão ela tenta ela 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 Amém